Fala minha rapaziada, hoje estou com ele aqui novamente, Deavis Santos, acho que esse é o 2.0 de entrevista, né, já gravamos uma e esse aqui é mais um bate-papo rápido mesmo, a gente falar algumas coisas que já aconteceu com ele depois daquela entrevista, né, Deavis, primeiramente, véi, mais um prazer novamente estar te recebendo aqui, véi. Meu irmão, eu que agradeço mais uma vez você me receber aqui no seu canal, aqui na sua residência, né, pra gente bater um papo, conversar um pouco sobre a vida. Rapaz, e aí, véi, depois, acho que tem o quê, dois meses ou três que nós gravamos aquela entrevista. Isso, isso, foi na primeira turnê que a gente veio aqui em São Paulo, né, a gente já tá... Que mês que foi, lembra? Sou ruim pra poste de mim, não lembra, véi? Ah, mano, também, de data, assim, eu tô... que eu tô vivendo mais no mundo, pô, não sei mais que dia é segunda, nem terça, nem tá tudo embolado, é uma coisa só. Tem mais noção das coisas, não, né? Não, não, é quando eu não tô na estrada, tô dentro do carro, indo pro outro canto, tá num avião, tá... aí o cara fica meio aéreo da situação, né? É doido. Mas, enfim, véi, vamos começar nesse novo reencontro, falando sobre o teu mais novo clipe que tu gravou agora com o Júnior Viana, né? Pô, quando eu vi, eu nem sabia que tu ia gravar o clipe com o Júnior Viana, quando eu vi, eu fiquei feliz pra caramba, falei, pô, sinal que dá pra ele tá chegando, né, véi? Pela tua história, galera, que acompanhou a entrevista, viu que tu foi um cara que sofreu pra caramba no início, e hoje chega a gravar com o Júnior Viana, um dos caras... Um dos maiores do forró na atualidade, véi? Conta aí como foi a sensação de ter gravado com o Júnior Viana o nome da música, etc. Sim, sim, com certeza. O nome do clipe se chama Vai Ter Piseiro, e essa música, né, é uma música que ela é bem nordestina mesmo, ela já fala na vaquejada, né, no nosso comum do piseiro, né? E aí eu já tinha, assim, um sonho de gravar com o Júnior, porque o Júnior é um artista que representa muito o Nordeste, né, o pessoal do Nordeste abraça muito o Júnior, e eu tinha essa vontade de gravar com ele. Daí eu apresentei a música pra o produtor dele, né, o produtor curtiu, e conversou com ele, e aí ele aceitou. Aí a gente foi lá pra Fazenda Viana, lá, assim, foi até meio que de última hora, porque como tanto eu tava viajando muito, como ele tava viajando muito, aí eu tive três dias apenas lá na região, né, porque a gente já ia voltar de... A gente tava no Maranhão, chegamos na segunda-feira de madrugada, aí a gente já tinha que viajar pra Brasília na sexta-feira. Aí, tipo, eu só tinha esse intermédio da semana pra fazer isso, e eu gravei três clipes nesse meu tempo, entendeu? Sendo que eu que monto a parte da produção, né, junto com o menino que faz meus vídeos, que é o David, aí eu tenho três clipes pra lançar, né, que eu já lancei dois, um, quer dizer, já lancei com o Júnior, né, agora, aí vem mais um com Aquelinha, que é da música, da nossa música, né, que ela até cantou comigo, é, bota pra ferver, que ficou top demais. Acredito que vai ser o clipe que vai revolucionar o piseiro, então, se prepara, galera, que vem uma super produção, vem um negócio muito diferente. Eu vi vocês inspirarem algum personagem, alguma coisa do tipo, né? Eu acho que, tipo, de um filme, velho, alguma coisa assim, que eu achei assim, um filme... Tipo, jogo, gamers, matrix, é, tipo, máquina, né, o objetivo do meu álbum se chamava máquina de, se chama, máquina de hits, né, jogador número um, então a gente fez uma temática toda de máquina, Aquelinha é uma máquina, eu sou uma máquina que construiu os dançarinos, entendeu? Que estruturou os dançarinos, eles são ciborgues, no caso, né? Ah, massa, né. Então, tipo, eu sempre tenho esses pensamentos meio que mirabolóicos, assim, né? Mas aí, mas sobre o que o Júnior vem ali, conta mais um pouco aí como foi a gravação do clipe, velho. Ah, sim, sim. Aí o pessoal recebeu a gente muito bem lá, o pessoal do Júnior, Júnior muito humilde, né, como sempre. E, rapaz, foi top demais, top demais. Mas, assim, foi tudo de supetão, né, a gente viajou rápido pra ir lá, eu já viajei pra Fortaleza, que eu gravei também com a Brisa Star, vendo um super clipe também, uma super produção, aí, uma releitura da música do Cassino, né, que embalou aí o pessoal no passado, uma música eletrônica. Ah, eu sei. Mas aí o Júnior Viana superou todas as expectativas, velho? Sim, sim. Em todos os sentidos? Com certeza, com certeza. O Júnior é essa figura que o pessoal, do que os nordestinos abraçaram, né, o pessoal se identifica muito com ele, tá lá na fazenda, tá lá cuidando do gado, tá lá fazendo, assando uma carne, fazendo, enfim, as coisas que a gente gosta de fazer no sítio, né, que eu também sou da zona rural, eu sou do sítio. Então, me identifiquei muito com ele. E o clipe tá disponível já, velho? Sim, já está disponível, já tá no meu canal, vai ter piseiro, de Abre Santos e Júnior Viana. Vai lá, dá uma conferida, tudo simplesão, do jeito que é o nosso piseiro, do jeito que a gente costuma fazer a coisa na roça, no sítio mesmo. E já era, né, velho? É isso aí, pai. Mas outra coisa também, de Abre, que chamou bastante atenção esses dias aí, foi que tu presenteou, não foi teu tecladista, não foi, velho? Com 50 mil reais foi um dos vídeos assim que eu postei lá no meu Instagram, velho, e deu uma repercussão da aposta que esse vídeo tá batendo mais de 200 mil visualizações, a galera gostou demais. E antes, meu, de tu falar sobre isso, eu gostaria de parabenizar, né, velho? Por isso que tu fez, porque poucas pessoas, quando chegam lá em cima, reconhecem aquelas pessoas que lhe ajudaram, lhe deram uma força no início, pô. É, com certeza. Parabéns mesmo, velho. Ele, o Igor, né, ele veio comigo desde quando a gente não tinha nada, só tinha uma ideia que queria trabalhar, né, que queria fazer música, e a gente não tinha, não era acreditado por nada. E ele veio comigo de lá, veio sofrendo, veio batalhando. Então, eu acho que mais do que justo, quando a coisa melhora, né, que você começa a ganhar um dinheiro, que você também compartilhe um pouco dos frutos disso, né, com as pessoas que vieram junto com você, que lutaram as batalhas junto com você, que tá no mundo junto com você. Porque, mano, a gente, assim, quem é da música sabe, a gente vive num mundo, a gente sabe. A nossa família passa a ser quem vem trabalhando com a gente no mundo. Não é fácil. O sucesso, pra quem vê de fora, tudo é lindo, mas não é. Tipo, pra o sucesso acontecer, o cara rala muito, o cara passa muito perrengue, entendeu? Longe de família, comendo beira de estrada, enfim, passa dias dentro do divã, viajando, passa de meses, às vezes, ainda em casa. Entendeu? Então, eu acho mais que é justo, é... Quem pode, né, quer dizer, quando o cara tá com sucesso, você pode, né? Você só não ajuda se você não quer. Então, muitos aí não ajudam porque não quer. Você tem dinheiro. Um exemplo, você não precisa ser um milionário pra você dar uma força pro amigo seu que tá ali ajudando ali. Se você ganhou 100, um exemplo, um exemplo, se você ganhou 100 e você dá 30 ou 40 pro seu amigo, já ajudou ele... E, com certeza, o cara nunca mais vai esquecer dessa força, né, velho? Com certeza, então, mano, triste do homem que o Deus é somente o dinheiro. O dinheiro não é bom, todo mundo precisa do dinheiro, todo mundo precisa, ninguém vive sem o dinheiro, né? Porém, não pode, pô, a coisa só, ah, eu só quero, eu quero só pra mim, eu quero ter... Eu acho que pra mim isso aí não rola. Mano, acho que se um dia... Tem até muita gente que fala que eu sou bobão, né, que eu dou uma coisa a um, dou uma coisa a outra. É porque eu não tinha nada, pô. Eu não tinha nada. E se eu vejo que eu posso fazer uma diferença na vida de uma pessoa que me ajudou, por que que eu não vou fazer? É isso mesmo, e isso que tu tava falando é verdade, porque eu vi que tu também ajudou teu empresário com o carro, deu outra moto, teu padrinho também, não foi o padrinho teu? Foi, meu padrinho. Você é doido? Eu fico feliz demais, pô, quando eu vejo esses gestos assim, sabe? Lá no sítio, né, o meu padrinho, ele tinha uma motinha antigamente, e ele sempre dava uma motinha pra gente, né? Pra mim, pra o Gilson, a gente ia pra casa do namorado, ia pra uma festa, pra uma coisa. Ele, às vezes, ficava, a gente deixava ele no trabalho dele, pegava a moto e sumia. Aí ia deixar a moto lá no outro dia, às vezes ele latia, ele ia embora a pé pra casa. E ele é uma pessoa muito, muito tranquila, muito de boa. E eu fui lá um dia, né, e vi que ele tava precisando, ele tava indo trabalhar na bicicleta. Aí eu até perguntei se ele tava precisando de alguma coisa. Meu padrinho, você tá precisando de alguma coisa? Aí ele disse, não, meu afilhado, eu tô precisando de nada, não. Beleza, né, porque ele é assim, ele não é materialista, não, entendeu? Beleza, aí eu fui em casa, aí eu falei com o Gilson, Gilson, vamos dar uma moto a padrinho, que eu vi lá, ele tá indo trabalhar numa bicicleta. Aí o Gilson, não, na hora, pô, na hora. Aí a gente foi procurar uma motinha pra dar pra ele. Tipo, eu agradeço demais a Deus, né, por hoje eu poder fazer isso, eu poder fazer a diferença na vida das pessoas que fizeram na minha, né? Ele foi mais que meu pai, o meu padrinho, né? Me orientou muito no meu tempo de rebeldia, quando eu era um pouco mais novo, mais imprudente. Ele sempre tava ali me aconselhando, né? Então, nada mais que... Eu falo de justiça sempre, nada mais justo que você poder fazer a diferença na vida das pessoas que também lhe ajudaram. É real, é real. E com certeza, pô, quando você ajuda alguém que te ajudou, acho que Deus só vai fazer as coisas somar mais na sua vida, né, velho? Ah, assim, na verdade, eu não encaro nem como sendo uma troca. Tipo, eu vou fazer porque Deus vai me dar... Não, Deus já foi tão generoso comigo. Ele já me deu tanto que, tipo, não vou dizer nem que... Ah, que é um montão. Porém, o que ele já me deu pra mim é tanto que o que eu posso fazer também pra dar... Eu só dividi um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Massa demais. Ô, Devo, mas mudando nesse assunto, já falando em questão de valores, você acha que... Você estourou o quê? Três músicas? Três músicas ou quatro? Ah, País Nordeste também, ela vem crescendo. Ela já tem mais de 2 milhões e 600. Não, quantas músicas assim que tu estourou? Acho que foi quatro. É, você acha que com quatro músicas, velho, estão tocando bem nas plataformas digitais e fora das plataformas também, você acha que dá pro cara mudar de vida financeiramente? Uma música muda a tua vida. Uma música muda a tua vida. Só que depende da administração, se você vai saber administrar a sua carreira ou não. Entendeu? Depende muito, depende se você tá em escritório ou não. Isso, tipo, a gente que gera a nossa carreira, nós mesmos, eu e o Gilson, né? Porque, assim, o Gilson, ele é meio empresário. Mas o que é que o pessoal acha que é um empresário? O pessoal acha que o empresário é um dono. Nem sempre é um dono. Ele é uma pessoa que cuida da minha agenda, cuida das minhas coisas, porém a porcentagem maior é minha. Então, eu sou o dono do projeto, mas ele que organiza o meu projeto. Entendeu? Entendi. Já quando você entra num escritório, não. Aí no escritório, lá o escritório toma de conta, mas a menor parte é sua. Então, no caso, as quatro músicas, graças a Deus, mudou a tua vida, né, velho? Mudou. De um modo financeiro? Mudou, sim. Não só a minha, né, mas de todo mundo da minha banda, do pessoal que tá perto de mim, tipo... Eu saí de ser simplesmente um borracheiro lá do sítio. Hoje eu tenho dez funcionários. Graças a Deus, né, velho? Hoje eu consigo dar emprego e com um salário bom. Eu acho que o mais importante disso, de você ajudar as pessoas que estavam do seu lado, nessa questão financeira, é quando você tá começando ali, né, velho? Aquelas pessoas que querendo... Não tem gente que... Pô, vou começar o projeto, ah, não vou ajudar não, velho. O cara não tem nome, tô vendo que não vai pra frente. E o bom é que você valoriza aquelas pessoas que estavam lá, que muitos não desacreditaram, e aquelas pessoas que acreditaram em você, hoje faz parte do seu projeto. Vai ver que muitas pessoas dessas aí, se você não tivesse estourado, nem emprego não estaria, tava desempregado, né, velho? Ah, sim, sim. Assim, eu sempre tenho uma coisa comigo, que é... Muita gente fala, ah, porque você não troca seus músicos e põe uns profissionais, não sei o que. Eu digo, mano, quem veio comigo lá de baixo foi esse. Então eu vou dar a oportunidade dele ser os pica. Tipo, quando você fala, quem é o melhor tecladista? É o meu. É o meu. O meu é o melhor. Ele pode não ser, mas pra mim ele é. Entendeu? Então eu jogo na responsabilidade dele. Mano, eu não aceito que você seja menos que o melhor. Então, trabalhe... Igual eu sou, mas eu trabalho 24 horas. 24 horas eu tô compondo, eu tô fazendo música, eu tô... Quem me conhece de perto sabe que eu fico virado, eu nem durmo. Então, eu dou a chance pras pessoas que estão comigo de também ser... O que é que você precisa pra você ser melhor? Eu preciso, sei lá, do instrumento melhor. Qual instrumento? X. Compre. Vai aqui o dinheiro. Eu preciso disso. Quanto é? X. Tá aqui. Vai lá, compre. É pra você ser melhor? Pronto. Você quer estudar? Você quer pesquisar? O que é que você quer fazer? Seja o melhor seja. É de você. De você procurar. Ah, mas fulano de tal era músico de tal banda. Eu disse, isso aí pra mim pouco importa. Pouco importa. Os meus são os melhores. E pronto. E o mais interessante disso tudo é que quando o cara tá no início com tu ali, o cara quer que o projeto vá bem certo, né, velho? O cara não tá encostado. O cara trabalha ali como que... Nem se fosse o trabalho. O cara tá ali só normal, tipo, que passeando contigo, né? Claro, o cara leva a sério o trabalho, mas ao mesmo tempo que ele tá contigo desde o momento ele não quer que aquele projeto dê pra trás. O cara quer que prospere cada dia mais, né, velho? Todo mundo acha que quer ser bem visto, né? Ser visto com bons olhos. E é o que eu falo pra eles. Tipo, mano, tá na mão de vocês, ó. É, isso é massa demais. Tá na sua mão. Eu quero continuar com você, então se dedique. Porque muita gente chega, você tem que fazer assim, você tem que gravar seus clipes num sei o que, estrela profissional. você tem que gravar num estúdio, você tem que fazer... Eu digo, mano, o que vocês querem mandar na minha vida? Se vem dando certo do jeito que a gente vem fazendo, eu vou mexer no time que tá ganhando? Não, não. Mexer no que tá ganhando é andar pra trás, né? Então, eu defendo meus músicos, eu defendo quem trabalha comigo. Tipo, é, o meu time é isso, o meu time é esse. Então, se alguém vem chegar falando mal do meu time, eu vou defender quem? É o do outro lado? Não, eu defendo é o meu. Chegar falando, então, o percussionista é assim, assim, assado de jeitinho. O meu é o melhor. Isso é interessante demais, É porque a galera, tem muita gente que hoje tá dando pitaco na vida dos outros, né? É. Mas outra coisa interessante também que tu falou nesse ano, sobre a questão de escritório. Porque tu é o teu próprio empresário, só que o Engilson que é teu empresário meio que ajuda ali, todo mundo no bolo. Você acha que hoje o artista que tá começando, ele fazer parte de um grande escritório ajuda e na mesma parte atrapalha? Ou como é que tu acha isso, velho? Existem casos e casos. Existem casos e casos. Os escritórios, eles têm muita força, né? Quanto a mídia, quanto às vezes já ter os caminhos, né? De entrar. Enfim, tipo, vamos falar em números, né? Números na internet. Nossas músicas, em 2022, bateram organicamente, acredito que, se não os maiores números de dentro de todos os aplicativos, mas bateu perto. E, em algumas comparações de quem foi a revelação, a gente não tava nem cogitado. Essa é uma pergunta. Mas a gente, vamos lá. Spotify, batemos 3 milhões e 500 mil ouvintes. YouTube, um clipe com safadão com mais, vai bater 80 milhões, acho que bate hoje aí, 80 milhões, um clipe com 30, mais outro clipe com 30. A música mais tocada do TikTok brasileiro, da história do forró e do piseiro, é nossa, com mais de um bilhão de visualizações, um bi. Acho que a segunda música do Brasil que tem, a única música que acho que passa ela, se eu não me engano, é o Tubarão Te Amo, lá nas trendes, nas dancinhas. Você acha que 2022, pelo fato de você bater em números expressivos nas plataformas, viral, Argentina, não sei o que, um monte de países aí, acho que foi um 9, não foi países, ou foi 10? 14. 14. Então o homem tava com a bola toda. Você acha que você foi meio que injustiçado de alguma forma, não injustiçado pela carreira, porque como você falou, graças a Deus o projeto tá encaminhando bem, mas injustiçado por alguns meios de você não ter sido a revelação do forró, a revelação do piseiro, em canto nenhum me bateu essa questão. Na minha humilde opinião, até eu citei lá que, pra mim, não existe aquele artista revelação, um artista só revelação. Acho que pode existir um ou dois ou três artistas revelação. E na minha lista, com certeza, você estaria ali entre o primeiro ou o segundo artista da revelação da música nordestina do ano de 2022. Eu posso ser um pouco polêmico agora, mas quando você não está em um escritório, a mídia é meio que manipulada em alguns pontos. O pessoal aceita ou não, mas a mídia é manipulada, porque o orgânico é uma coisa, e a mídia forçada é outra. Você acha que hoje dentro do forró existe muita mídia forçada? Dentro de tudo tem, mano, dentro de tudo. Dentro de tudo tem. Você acha mesmo que um escritório vai gostar? Um exemplo, o escritório gasta aí, sei lá, 200 mil reais num DVD de um artista e 300 mil com divulgação, com escambar a 4. Aí vem um doidinho lá do sítio, grava um CD lá debaixo de uma paioça e a música bate milhões e derrubada eles, tá ligado? Eles não vão curtir, né? Você acha que contigo aconteceu meio que isso, velho? Talvez sim. É complicado, né? Bom, a matemática tá lá, ela não vai mentir. É só fazer uma comparação, compare os números, os números estão lá. Não sou eu que tô falando, são os números. Hoje a gente tem procura de show, graças a Deus e a nossos fãs, né? No país inteiro e até fora do país. A gente não tem, não conseguiu tirar os passaportes ainda pra viajar, devido à correria, viajar direto, entendeu? Mas a gente tá fazendo a logística pra tirar, pra gente ir procurando a Colômbia, Soriname, acho que a República Dominicana, tem uns países... É aquele ditado contra fatos, não há argumentos, né? É, e a gente vem trabalhando com o nosso, né? O simples, o pizeirinho, que nem... Mas eu acho que o mais importante disso tudo mesmo sabe o que é, velho, se o público abraçou, acho que a mídia em si não resolve muita coisa, né? Eu acho, velho, eu penso assim, quando o público abraça, já era. Claro, a mídia faz uma diferença da poxa hoje em dia, né? Mas sim, com certeza. Mas quando o público gosta, velho, não... É, com certeza. Hoje, só tenho a agradecer, né? Tipo, a Deus, primeiramente a Deus, e, segundamente, as pessoas que abraçaram e vêm curtindo, né? Todas as nossas músicas, crianças, as crianças adoram as nossas músicas, porque também, eu não gosto de colocar pornografia, nada explícito, assim, nas minhas músicas, sabe? Eu coloco bundinha pra cá, bundinha pra lá, não sei o que, uma coisa assim, mas que seja uma coisa leve, né? Que você possa botar pra tocar dentro da sua casa, no almoço e domingo, na família, em qualquer canto, em qualquer ambiente se enquadra. O tipo de mixagem que a gente usa, o pessoal dos paredão, do som automotivo, adora, porque bate bem no som. Enfim, é um conjunto de fatores pra os influencers que dançaram as nossas músicas, pra todos os influencers que se chegaram aos nossos projetos, que participaram dos nossos clipes, tiveram muitos números, números muito expressivos. Acho que números que hoje eles não estão conseguindo com nenhuma outra música na internet com os da gente. É, mano, eles estavam brincando com o milhão. Você acha que hoje, vamos citar o Piseiro, você acha que hoje tem muitas músicas com putaria, o que é que tu acha das músicas com putaria, velho? Não, não é o que eu acho. Não, a tua opinião, a minha opinião é que não entra em todo lugar, não é um negócio que aceita em todo lugar. Então, eu prefiro, eu prefiro fazer as minhas, não colocando tanta expressividade, é um negócio muito, entendeu? Que, tipo, a criança escute, fique legal, goste, que o pai da criança possa pôr pra ela escutar, entendeu? Então, não só um público, mas daí é você que escolhe onde é que você quer atuar, qual público que você quer atuar. Hoje, o meu maior público é o pessoal das danças, né? Escola de dança, academia, os influencers, entendeu? E querendo ou não, um cantor também é a influência, né, velho? Que ele tá influenciando, né? As crianças. Isso, com certeza. Mas é muito complicado isso, velho. Eu acho que a música em si hoje, velho, não generalizando hoje, mas a galera às vezes tá pegando demais com essa questão da... Antigamente, um duplo sentido, mas hoje em dia, eu vou me sentir direto. Tem música aí que eu não ouço dentro de casa, não, velho. Olha que eu moro só eu e minha mulher, mas mesmo assim, não, velho, isso aí que pra ouvir eu não me sinto, não. Poxa, eu já tô chegando nos meus 30 anos já, falei, pô, uma hora ou outra eu vou ter filho e não vou querer meu filho ouvindo uma música nada contra quem faz, nada contra quem curte, isso é uma opinião, cada um faz o que quer, o que gosta, o que acha, que se enquadra, né? Se você acha que o seu se enquadrar ali tá legal pra você, tá bom, você faz o celular. Se outra pessoa acha que é em outro canto, a pessoa vai fazer no outro canto. Mas isso também não quer dizer que tu não vai gravar uma música de... Não, não. É só uma... Tu não custe muito ter colocado no repertório, né? É isso, é isso. Nas minhas composições, nas que eu faço, eu tento colocar isso, eu tento colocar alegria na música, eu tento colocar uma coisa mais sabia, né? Digamos assim, que se vise mais a dança do que a pornografia. É fio. Cara, é muito complicado essa questão de escritório, velho. É bom tu falar nisso, que é um assunto que eu queria entrar. É na questão pra tu ver como o escritório às vezes faz a diferença em um artista que tem mídia, por exemplo, né? Agora o assunto mesmo é o carnaval, a música do carnaval, que quando toca em Salvador, a música do carnaval, aí tem a música do polêmico lá Deixa Eu Botar Meu Boneco e também tem a música de Léo Santana, Zona de Perigo. A música do polêmico, ela tá tocando já, diga-se de passagem, há um mês e pouco, quase dois meses. E Léo Santana apareceu há menos de um mês aí com a música Zona de Perigo dele, a música tá batendo certo. Só que algumas pessoas vivem divididas, algumas pessoas acham que a música Deixa Eu Botar Meu Boneco vai ser do carnaval, outras pessoas acham que é Zona de Perigo. Porém, na minha concepção, pelo que eu tô vendo dos números nas redes sociais, eu acho que Léo Santana leva essa aí normalmente, até porque a mídia grande A mídia é a favor dele, né? Aí sim, tu também tem essa percepção que... Na verdade, todo mundo vai ser a favor dele, né? Tipo, todo mundo quer dar mídia grande, não vai dar o moral pro polêmico não, porque ele é pequeno. Sim, ele tá em crescente, né? Não dizem que ele é pequeno, ele tá em crescente, mas se comparar Léo e ele, mano... Não tem comparação. Mano, todo mundo da mídia vai correr pro lado de Léo. É que as pessoas meio que oportunistas, né? Vai mais pelo lado do maior, né, velho? É, tipo, a nossa música fala sem limite agora. Ah, bateu 80 milhões com safadão. Hoje, acho que ela é uma das mais tocadas do forró e do pijão do país no YouTube, né? No YouTube. Orgânico. Tem não sei quantas semanas em alta, né? Pois é. Porém, o moral só é dado a outras pessoas. É, velho, é muito complicado. A galera... Ninguém vai entender o público em si, né, velho? É. E você também gravou uma música com o Brizistar, né? A gente tava falando no início. Qual foi a... Qual música que é, velho? E como é que surgiu, assim, a parceria de vocês com o Brizistar? Foi através de escritório ou vocês mesmos conversando que surgiu a ideia de gravar música juntos? Foi o pai dela que entrou em contato comigo, né? Que ele... Juninho lá, ajudou um curado até mandar um salve pra Juninho. Tomou conta da carreira dela. E ele me apresentou a ideia. E é uma música muito boa, muito legal, uma releitura, né? De uma música do Cassino. Que é... Ela tocou muito na... Acho que foi tema até de um... Não sei se foi da novela. Não me recordo muito bem. Não sei se foi. Essa foi outra música dele, do Cassino, que foi tema de uma novela. Sei que ela é muito top. Ela tocou muito lá... Lá pra trás, não sei se foi 80, 90, por aí. Não sei. Não recordo. Só que eu já curti muito essa música. Na hora que eu escutei, aí eu digo... Nossa, aí vai. Muito massa. Daí a gente foi... Eu gravei a guia, né? Mandou a gente... Fez a mix e foi lá pra Fortaleza pra gravar. Algum escritório grande já entrou em contato contigo? A gente tava pra lá depois de tu começar a fazer sucesso aí nesses últimos meses, hein? Algum grande escritório? Quer falar o nome? Não, não. Mas e aí? Você não quis, não? Não. Caramba, velho. Você é cismado com escritório demais, né, velho? Acho que a proposta é melhor pro lado deles. É tipo, é melhor você ganhar 10... É doido, é complicado, viu? É que as propostas só são melhores pra ele do que pro artista, né? Aí como eu já tenho o meu projeto... Tipo, assim, é muito bom quando o artista do início não tem nada. Tipo, eles pegam um cara ali que eles pegaram na internet... Do zero. Do zero, do zero. O cara não tem nada, o cara não tem música, o cara não tem nada. O cara compra a música, põe pra gravar em estúdio, comprar ônibus, bota tudo, banda, bota tudo. Tipo, pronto. Pra o cara ali foi bom. Pra mim, eu já vim aí com os trampos e barranco com a minha vida, rendendo almoço pra comer a janta e foi dando certo e vim remando, remando até que hoje a gente é autossuficiente. A gente tem show hoje. Lógico, não vou dizer que hoje o nosso show é vendido pelo valor que um escritório consegue vender. Porém, a gente tem show no país inteiro, praticamente. Você quer falar o valor do show mais ou menos quanto a gente varia? eu não sei não, quero deixar pra lá. Depende da região. Depende da região? Depende da região. É isso, pessoal, tem que botar com o empresário aí. Ninguém gosta de falar de valores. Mas enfim, cara, eu tenho uma brincadeira massa, eu queria te fazer aqui na entrevista, só mesmo pra gente distrair, pra entrevistar um pouco de dinâmica também, e nós colocar nas outras plataformas, no TikTok, no Quai, enfim. Vou te falar aqui o nome de uns cantores, aí você fala se tu levaria ou não levaria pra um churrasco teu, velho? Só de boa, vamos. DJ Ives, tu levaria ou não levaria ele pro teu churrasco? Levo sim. Nathan. Ah, o Nathan seria o louco do churrasco. Por que tu levaria o Nathan? Por que tu acha esse Nathan? O Nathan parece ter uma vibe parecida com a minha, assim, meio enlouquecido, meio adoidado. Caramba, Mari Fernandes, levaria de churrasco? Top. Levaria ou não levaria? Leva. João Gomes. Toma a cana, mas leva sim, mas o João tem uma energia muito massa, viu? Ele é um... Eu já toquei com ele, assim, lá em Jardim, mas eu não tive... Contato. É, contato, eu só vi ele um pouco de longe, mas eu vi que ele é um cara muito centrado, eu vi ele fazendo uma oraçãozinha antes de entrar no palco. Ele só pisou dentro do palco depois que ele rezou. E eu achei aquilo ali muito bonito, sabe? Muito bonito, porque a maioria das pessoas até a gente mesmo esquece de Deus quando vai fazer muitas coisas e ele não pôs os pés dentro do quadrado do palco, da sinalização do palco enquanto ele não termina a oração dele. Caramba, isso é... É... Eu achei isso muito... Eu achei muito bonito da parte dele. Caramba, e dificilmente o cara vê isso e muitas pessoas quando tá... Antes do sucesso foi pegar adeus depois quando chega lá na frente de cara dele. É assim. E o outro artista é Guinho Lulinha que levaria pro churrasco? Claro, também. Ah, aí, ó. Agora vamos pra outra. Outra é... Se você poderia levar só um deles pra viajar contigo, velho. Aí eu vou citar dois cantores, aí você escolhe um. Entre Wesley Safadão e Xande Avião, qual dos dois você levaria pra viajar contigo? Ah, o Wesley, né? É que o Wesley eu já tive contato com ele, o Xande eu ainda não tive, né? Espero poder também que ele se interesse pelo meu trabalho e a gente venha gravar alguma coisa porque eu sou fãzaço dele também. Ele é... Só lembrando, rapaziada, isso aqui não tem nada de treta com ninguém não. É só uma brincadeira, Entre o Zé Vaqueiro e o João Gomes, qual dos dois você levaria pra viajar contigo? Ah, o João. O João. Ah, o João. Ele tem uma energia... Não que o Zé não tenha, o Zé também é um cara... Eu já tive contato com ele e tudo. Mas assim, como eu não tive contato com o João, acho que eu levava o João pra gente fazer amizade. levaria... Tiago, mano. Tiago. Sou fãzaço do Tiago, mano. Tiago, muito top. Entre Júnior, Viana ou Zé Cantor? Viana. Viana. Mari Fernandes ou Japinha Conde? Qual das duas você levaria pra viajar? Mari. Mari. É Mari, é. Mari aí. Agora um quadro de curiosidade sobre os seus clipes aí. Vamos ver que você tá atento e tá olhando os números todo dia. Vamos lá, ó. Quantas visualizações tem o clipe da música Mina Sensação? Letra A, 28 milhões. Letra B, 36 milhões ou letra C, 32 milhões? 32 milhões. Aí. Tá olhando todo dia? Não, nem sei meu olho, não. A música Farra Sem Limite tem 79 milhões, 60 milhões ou 67 milhões? Acho que ela tá com 79, ela tá com quase 80. É, 79. 79 milhões. Acho que tá batendo ali entre meio milhão por dia. É, tá com 79 milhões, Eu sei, tô... E por último, quantos seguidores de Ávila Santos tem? Letra A, 137 mil, letra B, 147 mil, letra C, 157 mil? Não tem 157 mil ainda não. Meu Instagram lá não é muito bombado não, mas quem sabe um dia, né? O que é isso? Acho que tem quanto? Acho que tá na segunda opção. 147. Eu acho que tá aí. Acertou tudo, o homem tá... Tá atualizado demais aí. Mas é isso, né? Foi esse bate-papo mesmo aí, trocando algumas informações sobre como é que tá tua carreira depois de que nós fizemos a primeira entrevista, e querendo ou não, te desejar parabéns por ser seu cara humilde pra caramba, é sempre que a gente troca ideia e continua assim, pô. E obrigado mesmo por mais uma vez ter chegado aí no nosso humilde estúdio, pô. Você é doido? Tamo junto, pô. Agradeço demais a todo mundo que acompanha o seu trabalho, também o meu trabalho. Mais uma vez, muito obrigado pela sua recepção de sempre aqui quando eu venho aqui em São Paulo. Sempre me recebe muito bem, vai pro show com a gente. Aí, vai fazer a resenha, né? Aí, puxou, pô. De novo, aqui, vamos. Bora, bora. Pessoal aqui de São Paulo, a gente tá em turnê aqui, então dá uma olhadinha lá na minha agenda, onde é que a gente pode se encontrar. É porque eu não sei muito onde é as regiões, sabe que eu sou perdido aqui em São Paulo. É o Benito só chega com arroz e leva a nós. Mas é isso aí. Muito obrigado. Obrigado, Deus, pela oportunidade que tá me dando na minha vida. É isso aí, eu tenho que agradecer, pô. É isso aí, rapaziada. Esse aí foi mais uma entrevista o Diablo lá no Instagram dele, Diablo Santos Oficial ou só o Diablo Santos? Diablo Santos, é. Aí, é isso aí. Se inscreve no nosso canal também, né? No YouTube, né? Vou deixar o link na descrição do mais novo clipe dele aqui com o Júnior Viana pra vocês lá e conferirem, porque vale a pena. Vai chegar uma novidade. É. Depois, depois do carnaval a gente tá lançando mais um clipe. Quer dizer, tem mais três clipes pra lançar. Tem o com o Luquinhas Aboiador também, do DVD do Luquinhas. É, a música é quente que nem pimenta. Então, vem mais três clipes pra vocês aí logo, logo, viu? É isso aí, rapaziada. Tamo junto e até qualquer momento. Valeu!